Olá meu povo, minha gente aqui é na praia, na barraca prainha Beach Space Olha pra aí, que rico meu amigo, minha amiga, olha Tomando um drink, segunda-feira, você não pode, eu posto aqui, olha Bolinho de peixe Ah, vou falar de música, rapaz, que bolinho gostoso, não? Vou falar de música Daqui a pouco você vai ver aí, a banda e a Jackie Roda aí, viu? Com o som eu vou andando E com ela eu vou amando Pra um dia no topo do mundo chegar Andando vou seguir em frente Pra quem sabe conseguir tudo no olhar Quero você Só pra mim Nossa gente aqui, com os meninos da EaJack, Isaac e Jorge Isso aí Após essa banda super comentada, me lembro que eu curti o som de vocês no Mariposa Grande casa aqui de Vida do Atlântico, né? Ali é uma reunião de toda a galera, dos músicos, amigos músicos também Só gente boa Ali também foi um dos palcos, vamos dizer, que a gente começou a surgir, entender como é que a gente vai se comportar dentro da música, dentro do público Que ali você tá tocando, tem o cara do seu lado tomando cerveja E isso é legal Testando repertório É como se fosse um ensaio aberto ao público, né? E isso aí pra gente com certeza Mas assim, Vilas é o nosso grande beijo A gente tem muita gratidão a Vilas Porque tivemos grandes parceiros aqui Que deram a oportunidade de fazer o som Isso só precisa agradecer tanto a gente Como também os bares também Que tinha rotatividade do público e tal E isso aí pra gente A gente ama muito essa terra aqui A gente valoriza muito De onde a gente surgiu, né? E esse nome, e a Jack, veio de onde? Foi daqui também De um amigo Era um amigo meu que chamava de Jack Que é um apelido Aí um dia andando na rua Precisava de um nome da banda, né? Como sempre, né? Chega um momento que você precisa de um nome pra banda É mais difícil do que parece, né? É verdade Uma vez eu ouvi o falecido Que é todo o Link Park, Jeff E ele falou Rapaz, fazer o nome de uma banda Você criar o nome de uma banda É dez vezes mais difícil do que isso compor uma música Porque você criar um nome É uma marca Aquilo ali vai perdurar Eu vou querer o que pra minha vida? Isso aqui é o nome Eu falei, rapaz Quando a gente começou a banda Ele falou E a Jack? Eu falei Rapaz, você sabe que toda entrevista Que a gente for dar futuramente Você vai ter que explicar É porque o nome é diferente, né? Não, ó Antes tinham dois nomes Isso aí pode até Eu gosto muito, bom Eu tinha pensado dois nomes falando Era Colinas do Bonfim E a Jack É só que quando eu falei A Jack, os caras É isso aí, velho É isso aí E a Jack Foi que calçou o Frição, né? Colinas do Bonfim parece uma minha concessionária, velho É Vou comprar meus concessionários Eu não sabia Eu não sabia Concessionária Colinas do Bonfim Vou comprar meus royalties depois aí Que quando vai estar gravada na entrevista Vou querer minha parte Isso aí Se alguém for criar esse nome Aí surgiu de um apelido Um grande amigo meu Que me chamava de Jack Aí eu falei E aí, Jack? E a Jack? Aí era separado Eu juntei E aí, tipo, isso aí Ficou E a Jack? Ficou legal Ficou legal Deu uma opção legal Dois discos já, né? É promocionais E agora E caminhando Inclusive Estamos na maratona Tipo, 24 horas Assim Uma EP Totalmente autoral Com algumas parcerias, claro Pra lançar no verão Com tudo Pra ter O nosso primeiro filho autoral, né? Eu tava lendo Eu tava lendo um artigo Eu não lembro qual foi o artista Quem foi que falou isso, meu Deus? Eu acho que foi Pelé Eu não sei Alguém falou o seguinte Que o terceiro disco É o disco Que você já consegue ali Dar o A identidade Do seu grupo, entendeu? O terceiro disco É o pontapé inicial Da identidade Que você quer fazer com a música E até porque Eu acho que é certo Isso Que a partir do terceiro disco Você já tem noção Você já tá meio rodado com a banda Você já entendeu Como é que a banda se comporta Assim Quando você vir uma banda São pessoas diferentes E cada influência é diferente Tudo Até vocês se acharem realmente Fazer uma identidade própria Porque eu e Isaac Mesmo assim O que a gente ouve É completamente diferente De Isaac Completamente Então tipo assim Até a gente juntar tudo E fazer um som Uma identidade mesmo Demora um tempo É um processo Pois é E realmente A gente lançou Dois CDs promocionais Que Pra galera com músicas De outros artistas Pra galera conhecer o som Mais ou menos Que a gente faz E ainda assim Tinha um pouquinho ainda ali Do que a gente queria fazer Quando a gente tava conversando antes Juntar um pouquinho do pop Do axé Da música baiana Pegar algumas coisas Isso a gente já tava fazendo Só que Nesse terceiro É a nossa cara Até a questão de som De timbre Focada Interpretação E isso aí A gente começa a entender mais Até que a gente tá fazendo No home Isso deu até uma liberdade Pra gente Porra Vamos botar aqui Nosso som Pra ver como é que tá Ah Vamos escutar todo mundo E aí O que você acha Desse tom aqui Da bateria Não Bora colocar ele um pouquinho Mais seco Nessa música A partir daí Você começa Não Aí é a banda Isso aqui é a banda Qual a pessoa escutar de longe Se ela escutar no fim Naquela guitarra Pô É a guitarra de Isaac É o Ea Jack Que tá tocando Entendeu Eu acho que isso aí Realmente A partir do terceiro Eu acho que a banda Se ela se firma Com seu trabalho Autoral Aí a gente tá buscando isso aí E agora com as redes sociais Falando de música Gravação O disco físico O CD Já não é mais Não Realmente Tão importante Né É porque assim O Spotify Essas redes Essas mídias Elas aceitam mais Músicas autorais Então como a gente Vai lançar O CD Autoral Agora Porque realmente A gente O CD O Físico A gente faz Porque É bom você guardar Claro Mas por exemplo Tem gente Ainda que tem um carinho Com o material físico Mas por exemplo Meu carro mesmo Não pega mais CD Hoje e agora É Bluetooth É aquele Então É o Míster Que tá bem por dentro Dessa parte De mídia social E tudo Eu brigo com o Isaac Todo dia Porque se depender Desse aí É porque Eu às vezes Sou um homem Um homem das cavernas Que fico excluído Do mundo Mas tão novo velho Menino Poste alguma coisa Menino Às vezes Eu tô lá no estúdio Produzindo Fazer alguma coisa Bate uma onda E eu acho que eu tenho Instagram Eu acho que eu tenho Facebook Aí eu vou lá e olho E posto alguma coisa Legal Jode até E até causa equilíbrio Isso aí É sempre bom Ter uma pessoa Que acha Faça isso aqui Ó Se tá assim Aquela coisa Se os dois fossem iguais Eu acho que estaria uma coisa sobrando Teria uma coisa Muito importante essa parte É importante essa parte De imagem Em geral O jeito de se vestir O jeito de se cortar Eu tenho uma camisa Sei lá Que tem 10 anos Numa guarda-roupa Às vezes sou meu Vou com o cabelo assim Tocar Eu sou meu Descuidado com isso Mas Tá melhorando Tá melhorando Tá botando aí no eixo Duda Produções Vai ali Vai botar aí Não, você vê A produção Só a produção Aqui na mesa Você já vê É ó Aí velho É Pô Duda é um parceirão Que Essa nova produção Aí Não, alguém é parceria Que a gente já tinha feito Alguns eventos antes Já já conhecia Duda, já Alessandro Da Porto Produções E a gente Ah, vamos ver Assim Vamos começar a encaminhar Alguns projetos juntos Aí isso Eu acho que Tem uns dois anos Que a gente fazia um projeto Numa casa aqui em Vilas Aí passaram os dois anos Acho que até Pro amadurecimento Das duas partes A gente vai entendendo Como a gente tava falando A gente vai conhecer mais o som Onde a gente vai querer tocar Aí agora Eu acho que foi Antes Do recesso de São João A gente sentou Ó Vamos fazer assim Vamos Aí a gente acertou E Essa parceria Já tem dado tão certo Que pra mim Com essa parceria A gente fez Os básicos Pra mim Acho que pra todo O que eu acho O mais importante Foi a abertura Foi o Diavan Aquilo ali pra mim Ô velho Nunca vai acontecer Algo na minha vida Que possa ter Uma igualdade A esse evento O Diavan é Tem muita coisa Tem muita coisa ainda Pra surgir É isso Essa parceria tem tudo Pra dar certo Quando a gente busca As parceiras Que são dos dois lados Acho que isso aí Os dois crescem E a coisa vai naturalmente Vai crescendo Vai surgindo Que quando você vê Por mais que assim A pessoa é uma parceria A outra parceria Não tá fazendo pelo certo Vai chegar uma hora Que não vai acontecer Vai uma coisa Empenar Assim Mas as coisas Tão acontecendo Da melhor maneira possível Cada um no seu lugar Respeitando Tá indo de uma forma natural Isso pra mim Que é o que eu prezo mais Pegando esse gancho Cada um no seu lugar Respeitando Isso também Existe no contexto musical A gente sabe que Hoje a música Nada contra Galera Pelo amor de Deus Nada Mas assim O que vem tomando O corpo É um estilo só Um determinado estilo Vem tomando o corpo Nos shows Nas rádios Enfim E vocês estão Com um estilo Pop Axé Dizem que o Axé Está morrendo Me bote a par Dessa situação É isso A gente realmente Desde o começo A gente veio com a proposta De meio que remar Contra a corrente É isso Nada certo Eu acho que assim Como a gente falou A música Eu acho que ela Ela tem que ter espaço Pra todo mundo Eu acho que ela tem que Abrir a oportunidade Pra todo mundo Até porque Tem gente Tanto como a gente Que tá buscando A nossa foto Tem gente também Da mesma forma Tá querendo tocar Tá querendo mostrar O seu trabalho Assim Eu sou a favor De ter espaço Pra todo mundo Assim Se a gente vai fazer Um evento Pô No próximo Se tiver uma oportunidade Pra outra pessoa Coloca essa pessoa Não tem problema nenhum A gente vai ficar Sem emoção A gente vai ficar triste Por causa disso Não Eu acho até legal Ter mais material É mais gente Trabalhando É mais gente Produzindo É mais material E só faz ganhar De novo Como a sete Como você falou A sete também Tem uma época Que dominava o mundo Praticamente E assim Eu acho que isso Um colega meu Feu Mandou ali Ele abraço Ele chegou no mesmo Metrô Ele gravando Galera quer ver Vamos fazer um negócio Diferente Falou Eu falei Faraó Rapaz E o Rupert Todo E faró Aí assim Como é que uma coisa Dessa Tipo Não Não Causa a emoção Aí assim Cabe a nós Hoje Eu não vou chegar E tocar Algo Ser totalmente Fora do meu estilo Vai ficar estranho Aí assim Você coloca o coração Sozinho Com isso A música A gente vai Estava buscando Essa coisa Porque Primeiro É uma coisa Que a gente gosta A gente Se sente à vontade Tocando isso E por Assim Quando a pessoa Se sente à vontade Você toca 10, 12 horas Se você deixar E fica numa boa E vai E vamos buscar espaço A gente tem que se juntar Cada vez mais Tem muita gente boa Surgindo Aqui em Vilas Também Tem muita gente Pra acontecer ainda Também E gente que chega Também Quando a gente vê A gente puxa Pro nosso lado Chama pra dar participação Chegou Aí tocou aqui na prainha Tem uma semana Mais ou menos Aí chegou um cara Com violão Falei Velho Aí ó O cara Tocou Na hora Vem O cara tocou Trim 40 minutos Que bacana Quase um show Isso é legal Que até motiva o cara Uma pessoa ver Que tá aqui Motiva todo mundo Essa parte do sertanejo Mesmo Hoje tá em Eu percebi Que a galera É muito unida E falta isso Então não adianta você querer É aquilo que te emana Trancar as coisas Que ele não vai participar aqui Porque tem que abrir as portas Quando você pensa positivo Só atrai coisas positivas É aquilo que falam Quando a gente emana no universo Positiva Ela volta Tudo é uma troca De energia Isso aí tudo É aquela base Pô Você chega num lugar Você tem que se educar Você tem que dar Bom dia, bom tarde Boa noite Você vai receber Então você tem que ser O mínimo Que é a parte da educação Ainda a partir disso Aí você começa A tratar bem uma pessoa Você ser carinhoso Isso aí são coisas Que são primordiais E voltam naturalmente Isso aí vai muito além Da música Pois é Vai muito além da música É a pessoa mesmo O jeito da pessoa E quando você é assim Todo o parte profissional O parte pessoal Acho que tudo Você fica mais leve Flui, né? E quem quiser conhecer o trabalho Da Eajack Banda Eajack E-A-J-A-C-K Banda Eajack em tudo No Instagram No Facebook No Facebook Porcute Facebook MSN Se alguém ainda tiver perdido Pela internet Como eu Às vezes fico Vai lá no blogão O lado bom É que Eajack Eajack Não tem outra Então pronto Se você ver Banda Eajack Só tem a gente Eu tô de olho Ainda com lindas Bomfim Se alguém usar Então pronto gente Segue a turma aí E o novo O EP vai estar O EP vai estar onde Disponível Quando Vai estar em todas as Portaformas digitais Pretende lançar quando Por isso que a gente está Na correria Que a gente quer lançar Logo na cara do verão Lançamento O clipe Também já fazer Pra dia 21 de dezembro Tá a nossa primeira música Na cara aí Já separando A gente está ainda Estúdio procurando ver a música Mas Dezembro já vai estar rolando Esse ano Roberto Carlos Meu amigo Ó anjo do Natal Produto novo Tá aí Tá ligado E aí Vamos encerrar a nossa entrevista Obrigado Opa Obrigado 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 Grande bateria aqui Referência pra hoje Grande mesmo Cento e poucos quilos Meu velho Toca a música do EP pra gente aí vai Então vamos nessa Presentinho pra gente Essa música que a gente vai tocar Ela tinha outra cara A gente refez Ela aí pra mim É uma das músicas Que vai ficar Mais assim Total Alto astral É meu desejo Essa canção Por acaso Te encontrei No espaço Te vigiei Por onde for Serei seu amor Pô velho fala disso Manda um abraço Pra galera Vai tocando Levanta a voz Vai fazer um fundo do carro Vai fazer um fundo do carro Aqui Manda um abraço Pra galera da banda aí Tem você Que é no segundo Maravilhoso Ana Paula Pô velho fala Já eu sou O nosso Pô velho aí O nosso braço direito Manda um abraço também Pra ponto produção Eu quero dar Manda um abraço Pra Marcelo Cruz também Usina do som Você faz nossa técnica Pra não esquecer de alguém Rapaz Você vai me botar Vai falar Pra minha mãe Pra meu pai É isso aí É machuxa E meu desejo É seu beijo Sua fé Sua proteção Ser meu guia Toda a vida Pra te der E meu desejo É seu beijo Sua fé Sua proteção Ser meu guia Toda a vida Pra te der Isso aí Isso aí Valeu, obrigado Valeu